Música Música E tu pode, e os teus anos podem se buscar, a vontade é tua, e a vida em tuas mãos está, e os teus anos podem se buscar. E os teus anos podem se buscar, não se procuram, não se procuram, os mãos de Deus, ninguém perdia, pode renunciar. Até a noite Mas nos anos de Deus Ninguém tem vida Por vencer Que é muito forte Em um dos espaços Pode te cruzar A vontade é tua Pra minha vida e com os teus está Em um dos espaços Pode te cruzar Em um dos espaços Pode te cruzar A vontade é tua A vontade é tua A vontade é tua Os mãos de Deus Ninguém tem vida Por vencer Por vencer Em um dos espaços 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 Amém. Amém. Amém.